O Valorant postou esse trailer no Twitter, que ainda não se sabe do que é, mas pelo que parece é um novo mapa ou o tema do próximo ato. Enfim, vamos assistir esse trailer. De novo, esse é só o primeiro trailer, mas chamado como teaser. E eles disseram no Twitter que até o dia 26 é essa revelação. Dia 26 também é o último dia do Champions, então provavelmente essa revelação vai ser no campeonato. E quando a gente observa essa tela, junto da Deadlock e do Cypher, que a gente vê esse portal, a gente percebe a temática desse mapa. Ainda não se sabe se essa carga está sendo levada para o mapa ou se isso já é parte do mapa. E quando a gente observa essa cinemática da Deadlock, a gente tem um galpão similar em um ambiente muito parecido. Então fiquem ligados que daqui até o dia 26 vão ter novas informações e provavelmente no dia 26 é a grande revelação.